No tag de volta hein galera, temos novidades sobre Douglas Costa aí hoje Calma, 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 ele tá no Grêmio, ele vai ficar no Grêmio, tá? Antes de mais nada pra não preocupar vocês Mas temos uma novidade que pode ser boa pra nós gremistas Mas nem tão boa aí para Douglas Costa e a Natália Félix, que é a sua esposa Antes de começar o vídeo, curiosidade, quero lembrar que o vídeo é patrocinado pela loja KR Sports Se vocês não adquiriram ainda o novo manto tricolor, mano Na KR Sports vocês podem ter o manto com super preço e mais 10% de desconto Utilizando o cupom no tag Então entra em contato aí pelo link na descrição, mano É só entrar lá no site, realizar sua compra, colocar o cupom e tá tudo feito Camisa do Grêmio com super preço pra vocês E podem botar a personalização de Douglas Costa, número 10 Vai lá a compra e não perde o tempo pra adquirir, mano Vamos lá então, gurizada Amanhã seria então o casamento de Douglas Costa com a Natália Félix Tá, mas não virou canal de fofoca de novo isso aqui? O que que tá acontecendo? Hã? Não, pera aí, mano Tem o porquê de eu estar trazendo isso aqui Douglas Costa não estreou pelo Grêmio ainda Pelo maior motivo que é o seu casamento e suas férias, né? Sua folga barra férias que ele teria após o seu casamento para comemorar suas noites de núpcias, sua lua de mel. Porém, tudo isso foi cancelado por conta da pandemia, isso mesmo. O casamento seria lá no hotel, deixa eu até pegar o nome, é lá no Rio de Janeiro, que a gente até tinha visto já as imagens dele viajando com a Natália Félix para o Rio de Janeiro, quando ele chegou aqui no Brasil, para alinhar tudo sobre o seu casamento. E seria lá no Copacabana Palace, isso mesmo, Copacabana Palace. Porém, foi cancelado, ou melhor, adiado, sem uma data prévia ainda, não se sabe qual a data que eles vão confirmar o casamento, a cerimônia de casamento deles. Então, por esse motivo, o Douglas Costa e a Natália Félix não vão conseguir realizar seu casamento amanhã e nem durante essa semana e nem se sabe quando vão conseguir, mano, porque a pandemia não acabou e os caras estão cancelando tudo. E não só isso, tá? A noiva, né, tá muito arrasada, obviamente, tá arrasada demais por conta disso e por conta também que já tinham preparado muitos outros, outras... Mano, tudo sobre a festa de casamento, sobre a preparação antes, a preparação depois. Então, tudo isso vai ter que ser cancelado, né, cara? Porque não vai ter o casamento agora. Tava tudo encomendado, tava tudo pago, convites distribuídos, serviços contratados. E a princípio, o Douglas Costa e a Natália teriam também um show do Belo durante os festejos. Mas o cantor declinou também após saber que o hotel foi multado aí por 15 mil reais por conta de uma festa há algumas semanas antes. Então, tudo isso, cara, foi por água abaixo. Nada vai... eles vão conseguir fazer nessa data. E tem mais uma coisa, né? A cerimônia foi pensada com bastante antecedência. A gente já tinha visto, já tinha trazido aqui. Em uma recente viagem à Turquia, o Douglas Costa e a Natália também chegaram a fazer um ensaio pré-casamento. E agora, resta então apenas a viagem pra Punta Cana, que é lá na República Dominicana. Onde os dois também vão se casar. Só que lá vai ser o casamento mais pros íntimos. E somente quem for arcar com as suas próprias despesas vão ir neste casamento. Que vai ser lá na República Dominicana. Que vai ser um outro casamento. E esse aí, a gente não sabe qual é a data de fato. Mas por que eu tô trazendo tudo isso aqui pra vocês? O que tem a ver? Curizado? O Douglas Costa não estreou ainda no Grêmio por conta desse casamento. Ele ia estrear após o casamento. Ai, meu Deus! Mas agora ele vai estrear muito depois. Calma. Mano, não tem a data. A gente não sabe a data. Nem eles sabem a data que eles vão se casar de fato. Não foi adiado pra alguma data que ninguém sabe. Entendeu? Então, então, se estipula que Douglas Costa possa estrear o quanto antes. Isso mesmo. Ele pode já ficar disponível por agora. Vamos ver a tabela do Grêmio aqui. Tá? Agora é contra o Flamengo, né? Domingo, dia 6, é contra o Flamengo. Cara, tem uma possibilidade do Douglas Costa já poder ser relacionado contra o Flamengo. Ou então, no dia 10, contra o Brasiliense pela Copa do Brasil. É mesmo, cara. É realmente. Porque, tipo, o Douglas Costa está bem fisicamente. Ele já está treinando direto. Já faz tempo. Desde que ele chegou praticamente. E não se tem a data do casamento dele ainda. Então, pode ser que ele estreie ainda antes. E depois ele tem o seu período de férias, né? De folga. Quando, de fato, ele for casar. E aí vão estipular, vão dizer quando vai ser essa data. Mas Douglas Costa pode estar estreando em breve, gurizada. Temos esse mês Flamengo, pelo Brasileirão, no domingo. Depois, na quinta-feira, dia 10. Grêmio Brasiliense. Depois temos Grêmio Atlético Paranaense, no domingo. Eu não sei quando é que é o jogo da Sul-Americana, das oitavas. Porque ainda não aparece aqui. Mas pode ser que seja no meio. Eu não sei se já vai ter jogo ali entre o dia 10 e o dia... Não, entre o dia 10 não, né? O dia 10 é a Copa do Brasil. É, cara, eu não sei quando é que vai ser o próximo jogo da Sul-Americana. As datas, eu não sei mesmo. Mas, de fato, Douglas Costa pode estar estreando aí desse mês. Grêmio Flamengo, Grêmio Brasileirão, Grêmio Atlético Paranaense, Grêmio Esporte, Grêmio Cuiabá, Grêmio Santos. Grêmio Fortaleza e Grêmio Juventude terminam aí os jogos de junho. Comentem aí embaixo contra quem vocês gostariam de ver o Douglas Costa estreando. Beleza? Deixa o likezão. Se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Tamo juntasso. É os guri. Valeu. Abraço. Fui.